A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a redução da jornada dos profissionais de radiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os radiologistas do DF vão continuar cumprindo carga horária de 24 horas semanais, isso por conta da exposição à radiação. Na Justiça, o governo do Distrito Federal queria que a sentença fosse anulada por não haver prova pericial. O argumento já havia sido rejeitado em primeira e segunda instâncias. Os magistrados entenderam que é presumível que os servidores têm contato constante com fontes ionizantes, o que a longo prazo pode causar danos à saúde. Aqui no STJ, o governo insistiu sobre a necessidade de comprovação do contato direto e permanente com a radiação. Mas o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, não aceitou os argumentos e lembrou ainda que a jurisprudência do STJ não permite análise de conjunto de provas em recurso especial.